O que você está achando da decoração do Natal esse ano aqui? O que eu estou achando? Esse ano está lindo. E os outros anos eram tão bonitos quanto esse? Ai, estava mais ou menos. Esse ano está maravilhoso mesmo, está lindo mesmo. Você é Macaense? Sou Macaense. E já viu alguma vez, desde a tua infância, uma cidade tão bem decorada no Natal? Não, não. Pela primeira vez na Marquinhos. Primeira vez. Principalmente as árvores, né? Estão muito lindas mesmo. Obrigado.